Vanderlei, Cordeiro de Lima e Daiane dos Santos, os melhores atletas do ano. O maratonista teve uma noite de consagração ontem, né Maurício? Foi a noite dele, viu? O Comitê Olímpico Brasileiro preparou uma festa de gala para o esporte. E Vanderlei, que ganhou medalha de bronze em Atenas, acabou sendo a grande atração. Jornalistas e personalidades do esporte escolheram o melhor do ano em cada modalidade. Como se o Brasil todo pudesse dizer mais uma vez, obrigado, Giba, Emanuel, Juliana, Flávio, Antoine, Tiago, Marta, os especiais. Ádria, Clodoaldo e os Paralímpicos percebam o orgulho que o país tem deles todos. Bernardinho é o melhor técnico do Brasil, ganhou o prêmio pelo terceiro ano consecutivo. A nadadora Maria Lenk recebeu o troféu Ademar Ferreira da Silva, homenagem pela carreira. Prêmio principal da noite, melhor do ano entre todos os esportes. Finalistas entre as mulheres, Daniela Hipólito e Daiane dos Santos, da ginástica, e Sheldon, do vôlei de praia. A votação foi pela internet. Daiane dos Santos, parabéns! Pelo segundo ano consecutivo. Daiane agradeceu via satélite, do escritório da Globo na Inglaterra, onde as ginastas disputam a final da Copa do Mundo. E principalmente a vocês, que acreditam não só no meu trabalho, mas no trabalho de todos os atletas, que juntos tentam fazer que o Brasil seja cada vez melhor. Muito obrigada! Entre os homens candidatos fortíssimos, Torben Grael, que se tornou em Atenas o maior atleta olímpico da história do Brasil, com cinco medalhas, sendo duas de ouro. Robert Scheidt, também campeão olímpico na Grécia, eleito o melhor velejador do mundo, venceu tudo em 2004. E Vanderlei Cordeiro de Lima, terceiro colocado na Maratona Olímpica. É difícil entender como pode um medalhista de bronze concorrer com dois campeões olímpicos, então faça um pequeno exercício de memória. Em Atenas, a loucura do padre irlandês acabou revelando a alma do brasileiro. Vanderlei Cordeiro de Lima! O melhor atleta do Brasil em 2004. A personalidade olímpica do ano. Não porque foi vítima, porque foi herói, recebeu a medalha Pierre de Coubertin, concedida pelo Comitê Olímpico Internacional, a quem representa o espírito olímpico. Não só os atletas, mas para todo o povo brasileiro. Isso é que está representado em uma nação. Mas o grande troféu da noite veio em carne e osso. Os mesmos instantes que mudaram a vida de Vanderlei, marcaram a de Polívio Scossivas, o grego que ajudou o brasileiro. Depois daqueles breves segundos, eles nunca mais haviam se encontrado. Por quase um minuto, ninguém falou nada. E tudo foi dito. Um abraço. Aplaudido de pé. Vanderlei também vai entregar um troféu ao anjo grego. E quem disse que eles não têm um idioma comum? Daqui a 10, 50, 100 anos, quando alguém citar Atenas 2004, que imagem você acha que todos, no mundo, vão lembrar? Atenas 2004.